Há quase um mês, os moradores de um bairro aqui da capital convivem com um improviso. Não dá pra dizer outra coisa, viu? Um buraco se abriu na rua e esse buraco tá que só cresce. Pra mostrar a situação durante a noite, nós mandamos pra lá o Lucian Piquete, que vai falar com a gente agora. Lucian, boa noite. Boa noite, escola. Boa noite, Thaís. Boa noite pra todo mundo. Realmente, o buraco, ele cedeu, esse barranco, no dia 30 de janeiro. Ele já comeu a calçada, tá comendo parte do asfalto e, aos poucos, ele vai cedendo mais. Os moradores veem esse buraco crescer todo dia. E aqui, esse trecho da rua foi interditado pela prefeitura e é toda hora a gente vê flagrante de motociclista na contramão, carro na contramão, na faixa interditada da via no sentido terminal do Fazendinha. E o pior, dá uma olhada só aqui, gente. Se a gente conseguir mostrar, o Claudio deu uma licencinha pra gente. O Claudio que é síndico desse condomínio, olha só a rachadura. Já prejudica o muro desse condomínio, a Defesa Civil já interditou parte desse muro do estacionamento do prédio. O Claudio, como é que faz pra aguentar, como é que você dorme tranquilo, sabendo que tá chovendo à noite e o risco de cair é grande? Ah, não dá pra dormir tranquilo, não. Fica preocupado porque tá demais, eles lagaram, eles não mexem, não fazem nada. E o prazo da prefeitura, você acha que vai cumprir? Acho que não. Não, eu acho que não, porque não aparece ninguém aqui. Ninguém me fala nada, ninguém diz nada, meu muro tá caindo, ninguém fala nada. Fica tranquilo. A prefeitura deu 60 dias pra concluir essa obra. Os comerciantes da rua aqui também, Escola e Thaís, e você que acompanha o SPT Paraná, estão bravos com isso, estão irritados com a situação. Inclusive, alguns chegam a ponto de quase perder aluno. É o caso da Fabiele, ela que é dona dessa academia, que tá logo ali atrás. Fabiele, os alunos têm reclamado do buraco? Bastante. O pessoal reclama pro acesso da academia, que fica bem em frente ao acidente ocorrido. Então, eles estão pedindo estacionamento alternativo, estão reclamando que pode ter bastante acidente, porque o pessoal vem na contramão mesmo pra poder entrar. Então, fica perigoso até pros clientes pedestres, quanto pros clientes que vêm com o veículo pra dentro da academia. Como eu disse, obrigado, Fabiele, a prefeitura deu 60 dias de prazo, mas até agora as pessoas não vieram, não veio ninguém aqui. As pessoas têm reclamado que a prefeitura não veio pra cá, pro local. E tem gente que já brinca, Escola e Thaís, que isso aqui é o início das obras do metrô de Curitiba. Eu volto com vocês. Valeu, Luciana. Infelizmente, vira piada. A gente vai atrás da prefeitura de Curitiba pra saber o que vai ser feito ali naquela região ali do SIC. Alô, prefeitura, né? Antes que aconteça algo mais grave ali, que a gente viu a situação, né? Um buraco gigante. Por favor, vamos tentar ajudar ali a população, a comunidade do local. E agora eu vou...